Dentro da cultura dos games, um dos personagens que mais se destaca como um ícone de complexidade e profundidade é Kratos, o protagonista da série God of War. Além das batalhas épicas e da ação intensa, a trajetória de Kratos também oferece uma rica fonte de reflexão filosófica sobre temas como vingança, redenção e a natureza humana. Kratos é um guerreiro espartano que busca vingança contra os deuses do Olimpo devido às injustiças e tragédias que enfrentou em sua vida. Essa busca por vingança coloca em destaque uma questão fundamental da filosofia, até que ponto a vingança é justificável. O filósofo Manuel Quente argumentava que a vingança não é moralmente aceitável, pois trata o indivíduo como um meio para atingir um fim. Em vez de tratá-la como um fim em si mesmo, a jornada de Kratos ilustra a espiral descendente que a busca implacável por vingança pode desencadear, levando-o a cometer atos cada vez mais cruéis e desumanos. No entanto, a história de Kratos também é um conto de redenção. À medida que a série progride, ele começa a questionar as consequências de suas ações e a busca cega por vingança. Isso evoca a filosofia que explorou a ideia de eterno retorno, a noção de que repetiríamos nossa vida infinitamente. A redenção de Kratos envolve quebrar o ciclo de violência e encontrar um propósito mais elevado para sua existência. Essa transformação ressoa com as noções de vontade de potência, onde o indivíduo busca superar a si mesmo e encontrar significado em sua própria jornada. A dualidade de Kratos, um guerreiro feroz, mas também um pai preocupado, levanta questões sobre a natureza humana e o equilíbrio entre os instintos mais primitivos e a virtude mais nova. Isso nos mostra as discussões de filósofos como Jim Jenkins e Thomas Rowe sobre o estado natural do homem, se somos inerentemente bons ou maus. A jornada de Kratos sugere que essa dualidade é uma parte fundamental da natureza humana e que a verdadeira realização existe em encontrar harmonia entre esses extremos. A história de Kratos transcende o mundo dos jogos e se torna um espelho das complexidades da vida humana. Ela nos lembra que somos seres em constante busca por significado, redenção e compreensão. Ao examinar as escolhas de Kratos e suas consequências, somos convidados a refletir sobre nossas próprias ações e motivações, questionando se estamos trilhando o caminho de vingança cega ou buscando redenção e auto-perfeiçoamento. Nesse sentido, Kratos não é apenas um herói virtual, mas também um reflexo das questões filosóficas mais profundas que nos acompanham ao longo da jornada da vida. Ao mergulhar em sua história, somos desafiados a explorar nossa própria relação com a vingança. A redenção e a natureza complexa que define nossa humanidade. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal que eu prometo que muito mais virá. Até a próxima, tchau!